Tinha falta de tudo. Nada dava certo. A gente trabalhou com tantas coisas, tentamos, né, tantas coisas. Abrimos um Lava Car, abrimos uma informática, abrimos uma loja. E a gente trabalhava tanto e nada dava certo. Não podia comprar nada, não podia fazer nada. E dinheiro entrava, todo dia. Não sobrava, não dava pra pagar conta. Tinha só o Lava Car e tava de mal a pior. A gente tava em ponto de fechar o Lava Car. Tava bem complicado, tava bem depressiva, perdendo o ânimo. Só falava de morrer. Eu achava que não tinha outra saída, que não valia a pena mais. Cheguei uma vez num prédio, décimo terceiro andar, abri a janela do prédio e cheguei bem na ponta da janela ali e olhei pra baixo. Aí vinha aquela voz, pula, que aqui acaba tudo. Aí vai acabar tudo. Aí ao mesmo tempo eu ouvi alguma coisa no meu coração, não faça isso. Eu voltei pra trás, mas por várias vezes. Falei, não, eu vou esperar mais um pouco. Quem sabe acontece alguma coisa e eu não precise fazer isso. Um médico do posto de saúde pediu pra eu tomar o remédio, que ia ser a única forma de eu vencer a depressão. Eu comprei até o calmante, mas não consegui tomar. Falei, se existe um Deus, Ele vai ter que mudar a minha vida. Por Ele e não por remédio. Comecei a assistir o programa da Igreja da Graça na televisão. Me peguei o endereço. No outro dia eu fui pra igreja. Comecei a frequentar a Igreja da Graça e eu pedia pra Deus. Na hora da palavra, na hora das orações, eu falava pra Deus, me leva que eu quero ir. Eu não quero ficar aqui mais, eu tô cansada daqui. Não quero mais viver. E eu não aceitei isso. Eu comecei a orar também na igreja, sempre orando por ela. Daí que eu comecei a perceber uma melhora. Quando eu abri o meu coração pra Jesus, Ele começou a falar comigo. E aí pra frente eu comecei a falar com Deus 24 horas por dia. Aí começou a mudar tudo por dentro. Aí eu senti a alegria de viver, que foi aí que eu me curei. Essa transformação acontece no ano de 2000. Depois que eu comecei a ouvir o missionário R.S. Soares falando sobre a determinação, na vida financeira eu comecei a determinar que acabasse a escassez, a miséria. Daí começou a mudar. Se eu não tomasse uma atitude de fé, eu não tinha condição. Mas eu falei, eu vou ser patrocinadora e vou ficar firme. Começou a mudar mesmo depois que eu comecei a patrocinar. O Lava Car se recuperou. Eu ungia a água, levava pra igreja pra orar, jogava no quintal inteiro. E foi caindo por terra essa amarração. Com a prosperidade que Deus trouxe, a família quita as dívidas e abre outro ponto comercial em 2016. É conveniência na frente do Lava Car. Estamos podendo agora usufruir do nosso trabalho, que antes a gente não conseguia. Eu tenho condição de ir num supermercado fazer uma compra. Tudo tá dando certo. Jesus me transformou de dentro pra fora. Vêm os problemas? Vêm, mas eu sei que eu vou vencer. Eu tive um problema sério com a energia elétrica, porque o consumo que tava vindo, as faturas eram muito altas, e eu sabia que eu não tinha usado aquela energia. Eu já tava na delegacia do consumidor, fazendo contato, e não tava resolvido ainda. Eles me disseram que era consumo, sim, que eu tinha que pagar. Consultei um advogado, e ele me disse que eles tinham decretado a nossa morte financeira. Então, que ela foi pra igreja e pediu oração pro pastor. Daí a gente fez uma oração pra ela aqui, concordando que aquilo era injusto, e Jesus era um Deus de justiça. Eu falei pra ela, não, fica tranquila, que Deus vai resolver. Eu participei do culto, e a palavra parece que era toda pra mim. Isso foi na reunião da manhã. No mesmo dia, na parte da tarde, chegou um e-mail na minha caixa de mensagens, que eles estavam reconhecendo o erro, e que estavam devolvendo o valor corrigido. E vai ser devolvido em forma de descontos até sanar o que foi pago indevidamente. O Senhor Jesus fez na vida dela, e hoje ela tá contente. Ela vem, frequenta a igreja, e pra quem queria um quadro de suicídio, hoje tá recebendo as bênçãos, contando testemunha, ela tá uma bênção. Hoje ela quer viver bastante. Hoje ela é animada, ela é controlada, ela é paciente. Ela é uma pessoa agradável, que ajuda todo mundo. Eu sinto prazer de viver, porque pode vir as lutas, mas eu sei que eu vou vencer. Eu sei que Jesus vai me ajudar, que Ele é comigo. Ele é por mim. Aleluia!